Sob a presidência do conselheiro Valcerno Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 79 processos na sessão de quarta-feira, 11 de outubro. Os processos das pautas número 19 e número 153 foram analisados pelo conselheiro Humberto Aydar, pelos conselheiros substitutos Flávio Luna e Danite Carvalho Jr. e pelo procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. O superintendente de Secretaria, Gustavo Melo Parreira, fez o anúncio dos processos, enquanto a intérprete, Ivanúcia de Oliveira, fez a tradução para a linguagem de sinais. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista pelo canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.